Se tamo procurando um monstro, acho que a gente achou um, mano. Bizão nível 5, hein? Muita chance de dar diamante, rapaziada. Acabei de reclamar que só tinha um bando de fêmea, que o único macho que tem por perto é um macho que pode dar diamante. Então, fêmeas, muito obrigado por atrair o macho. Eu não ligo de vocês existirem. Acabei de reclamar de vocês, mas eu estava errado. Dá um tiro pertinho dele e vai ficar atento. Quando ele ficar atento, ele vai levantar. E aí, você emenda o tiro nele, mano. Olha lá. Lá vem o bichão virado no ceninha. Ele está perto aqui, mas ele já vai morrer antes de chegar em mim, provavelmente. Aí, morreu. Vamos ver se esse jovem vai dar um diamante ou não. Provavelmente dá, mas existem casos que não, né? O importante é que ele é um monstro. Deixa eu só abaixar a grama aqui para poder tirar a foto, né, mano? É difícil achar Bizão nível 5. Ele tem um chifrinho até grande. Então, sempre que você pegar um, aproveita e tira umas fotos, porque... É meio que raro achar um bichinho desse aqui. Beleza, galera. Já tirei todas as fotos que eu queria aqui. Vamos confirmar aí. Diamante. A dancinha do diamante. Você está doido? E pegou o pulmão dele, trazendo mais um diamantezinho para a gente. Vamos taxidermi Nelson nele aqui para não esquecer. E o detalhe mais importante desse diamante aqui... É que foi sem aula. A referência está dada. Quem pegou, pegou, hein? Ó, ele aqui. Vou tentar daqui, hein? Vamos ver se ele fica paradinho. Deixa eu pegar o spot dele. Eita, bichinho. Está dando trabalho, rapaz. Ele não está afim de morrer, não, velho. Pegamos. Está morto. Deixa eu marcar lá onde ele está. Está longe, mas... Deu bom. Vou marcar aqui mais ou menos. Eu tenho um antílope morto aqui no chão, mas provavelmente esse antílope tem chance de ser diamante também. Mesmo sendo nível 4. O que eu vou fazer? Eu vou sair. Rapaziada, depois de muito procurar. Achei o viado mulo aqui, ó. Veio parar longe de onde eu tirei, mas estranho porque vermelhou na hora a área. Vamos ver o que deu. Está aqui, ó. Haha, moleque. Deu um diamantezinho aí, ó. Para nós. Amarelado. Hoje não vai ter dancinha do diamante porque eu estou sem câmera. Mas olha aí. Vocês vão ver o tanto que eu andei atrás desse bicho, bicho. Até achei que tinha sumido. Vulgado, igual o meu oryx lá. Na savana. Mas está aí, ó. Meu primeiro viado mula diamante. Vou taxidermizar com certeza. Ó, recente. Então quer dizer que a gente está perto do visão level 5. Mas não é uma missão tão fácil porque tem muito visão por aqui. É difícil de ver ele. É difícil de encontrar ele. Tem um deitado aqui, ó. Então vamos seguir quietinho aqui. Vou preparar a arma já. Ah, danado. 69 metros. Levantou? Ah, acho que ele percebeu a gente. Dá uma viradinha. Agora eu vou virar para cá. Acredito que morreu, galera. Morreu, morreu. Está no chão. Vamos correr para cá. Seguinte. Vou fazer o seguinte aqui. Espero que o jogo não crache. Eu não tenho certeza. Se eu estou 100%. Poderia arriscar. E se perder o diamante, possível diamante perdeu. Mas eu vou marcar aqui, ó. Posicionar ponto de rota. Vou fazer o que? Vou deitar. Pega. Se bem que não, galera. Se não der 100%, vocês vão rir de mim. Mas eu vou pegar na coragem. Tá, aqui tem coragem. Vamos chegar aqui. Vamos olhar para cima. Tá aí mais um diamante na mão. Fiquei com medo de não dar, cara. Mas estava 100% no último bicho que eu peguei. Então arrisquei. Nossa. Aquele print. A dancinha do diamante. Vamos taxidermizar aqui. Ah, moleque. Mais um para a conta. Vou ver aqui. O média. 1.157 quilos. 966 pontos. Nossa, eu sofri para pegar esse diamante, galera. Eu vim um dia. Não achei ele. Vim hoje. Fiquei parado um tempão. Depois saí para dar um rolê para achar ele enquanto eu andava e dei sorte. Mas tá aí, ó. Mais um diamante para a conta. Ui. Ui. Vocês viram aquilo ali? Vocês viram que era um média aquilo ali? Mas eu acho que não vai dar, hein? Porque o Robert Waldo acho que pegou um hoje e não deu. Então eu não acredito que a minha sorte está melhor que a dele, não. Mas esse vai para o casarão mesmo assim. Ninguém está acreditando no diamante, né? Hehehehe. Hehehehe. A dancinha do diamante. Você está doido? Vem para o pai que o inimigo cai. Pelo visto deve ser um nível 6 também. Não, nível 7. É bem grande a galhada dele. Não pode ser um nível 6, não. A não ser que seja um nível 6 grande, né? Ah. Olha lá, ele resolveu ouvir, ó. É um lendário, mano. Eu vou dar ele daqui, rapaziada. Que isso? Nossa, que tiro! Mano, é um lendário. É um lendário, caralho. Achei que era um 7. Está nessa ponta aqui, ó. Nossa, mano. Vamos correr lá pegar. Você está doido? Vai dar o coração do jeito que ficou. Você está doido, mano. Nossa, a galhada é grande, mano. Deixa eu ver se dá para tirar uma foto mais caprichada. É, não vai dar porque não tem paisagem boa atrás. Caiu num lugar ruim. Vamos pegar logo antes que o jogo cracha, mano. Vamos olhar para cá. A dancinha do diamante. Você está doido, mano. Olha isso, mano. Olha o tamanho. Você está doido? Você está doido? Você está doido? Vamos aceitar. Vamos taxidermizar. Olha isso. Eles só tinham que arrumar isso aqui, né? Porque quando a gente pega um veado vermelho, um veado mula, não consegue... tirar a print inteira do bicho. Mas está valendo. Olha isso, velho. Esse vai para o casarão, mas vai que vai bonito. Aí, rapaziada. Meu mapa estava ruim de achar bicho. Só respawnando o leão nível 5. Vim para um mapa online. No primeiro que eu entrei, olha o que apareceu aqui, ó. Nos lagos gêmeos. O mesmo lago que eu falei lá para vocês que era bom. Vamos esperar ele parar ali. Juro que ele está atrás da árvore, bicho. Agora vamos ver se morre. Eu acho que vai morrer, porque quando dá essa parada aí, não tem conversa. Órgão vital atingido. Vamos pegar rapidão, porque eu estou no multiplayer para não crachar diamante. Confia, rapaziada. Vem nesse spotzinho que vocês vão ver que o bagulho é louco. Nice, nice, nice. Eu não estou falando muito alto, porque eu estou gravando na madrugada. Diamantoso para nós. Vamos tentar ficar de lado aqui para ele. E tentar mandar-lhe um tirão. Colocar 150. Tentar pegar pelo menos um órgão vital. Ó, eu acho que deu órgão vital, porque desceu rápido para o 75. Então, enquanto eles correm lá, vou ficar com o binóculo aqui, vendo se passa algum outro na minha frente aqui. Sempre gosto de ficar vendo. Eu acho que ele já morreu. Sim, já morreu, ó. Ultimamente eu não venho dando sorte com esse tipo de animal, que é o Gnude nível 4, com peso de diamante. Mas se for para você abater um do bando, mesmo sem sorte, atire sempre no maior. E esse era o maior que estava ali. Oh, 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 oh! Olha a grata surpresa do vídeo aí, rapaziada. 37.9. Ele tem que dar 37.6 para dar diamante. Mais um diamantoso para a gente. Vamos taxidermizar o danado aqui. A 7 milímetros veio como? Veio dando sorte para nós, pô. Então é isso. Fique sempre atento ao peso do animal. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, rapaziada. Como assim? Como assim? Como assim, cara? Nossa, olha esse diamante que eu consegui aqui. Dei TP na barraca. O bichão estava bravo comigo. Mano, que diamante inesperado. Olha isso, meu. Quando eu vi que era lendário, eu não quis atirar ali, né? Porque estou querendo mostrar o sistema da nova atualização. O primeiro tiro eu ia perder, ó. O que eu fiz? Eu continuei seguindo ele e tentei acertar mais um tiro no órgão vital. E deu certo. Eu peguei aqui coração. Deixa eu ver aqui o que eu peguei. E pulmão direito, fígado. Por questão de um segundo que eu atiro atrasado ali, eu já teria perdido que ele estava quase morrendo. Mano do céu, que da hora, que da hora, que da hora. Vamos taxidermizar o bichão. 7 mil para taxidermizar. Meu Deus, está um roubo isso aqui. A gente está precisando de concorrência. Taxidermizado. Vamos mostrar aqui para vocês. Tudo firmeza. Se eu demoro um pouquinho mais, rapaziada, a gente perde esse diamante. Mas está aí 988 taxidermizado. Agora vamos dar aquele sprintoso para a gente fazer uma thumb. Deixa eu ver quantos metros que ele está. 149. Mais ou menos. Então vou andar aqui para baixo. Pode ser que eu tente pegar ele daqui. Vamos ver. Deixa ele dar uma parada. O problema é esse. Ele vai ficar balançando a cabeça. E não para. Parou, tomou. Rapaz, essa chegou a tremer as pernas. Vamos correr lá pegar ele. Opa. Vamos levantar. Tem um búfalo bravo ali. Deu na latinha aqui. 953. Meu segundo diamante de búfalo. Vamos printar o danado. Rapaziada, olha o que eu achei aqui. Primeiro leão lendário que eu vejo na vida. Mano, hoje é o dia dos lendários. Olha para mim, rapaz. Só estou esperando ele parar para eu poder atirar nele, rapaziada. É que eu estou bem de frente para ele. Eu já usei meu último redutor. Espero que não tenha acabado o efeito. Dá na orelha. Eu acho que ele cai. Tombou, tombou. Meu primeiro leão lendário, cara. Eu nunca tinha nem visto um. As minhas pernas estão bambas. Eu vou taxidermosar ele de qualquer jeito. Eu não sei se vai dar diamante. Na orelha do bicho. Mano do céu. Mano do céu. Que caçada foi essa? Já pegamos um búfalo diamante. Agora um leão lendário, velho. Eu nunca tinha nem visto um. Não sabia nem que existia esse bicho no meu mapa. Eu só via por vídeo. Vamos pegar o bichão aqui. Vou nem tirar foto com medo do jogo crachá. Meu primeiro leão diamante. Eu queria muito fazer a dancinha do diamante. Mas com o búfalo e o leão eu já tenho que fazer o moonwalk do diamante. Rapaz, você está doido. Vamos printar. Vamos printar. Nossa, mano. Esse aqui eu gostei demais de ter pego. Rapaziada, achamos outro lendário. Vamos tentar aproximar aqui. Para tentar tombar ele também. Num tiro só na cabeça. E eu vou tentar novamente com a 30-06. Porque é a arma que eu confio, rapaziada. Deixa eu pegar ela aqui. Regular para 150. Esperar o danado parar. Mais um está no chão. Vamos fazer nosso recarregation aqui. Correr para lá. Vamos confirmar o danado. Mais um diamante. Dois búfalos lendários num vídeo só. Praticamente o mesmo peso do outro. 901, se eu não me engano. O outro deu também. Só que esse deu dois pontinhos a mais. 955. Vamos aceitar. Aliás, taxidermizar. Printar, né. Que é de lei. Olha, vocês podem ver onde pegou aí. Meio da cachola. Não tem conversa. Rapaziada, vim aqui na savana para explicar um pouco mais sobre a zona de necessidade. Olha o que eu achei aqui. Um javali nível médio. Nível 5, aliás, né. Vamos ver se a gente mata ele. Tá aí, ó. Nunca vi um javali nível 5. E tomara que seja um diamante, né. Vamos correr lá para o danado. Vamos ficar zará um novo. Vamos ver aqui. É isso que dá. Eu só vim gravar vídeo e deu diamante, mano. Mas a dancinha do diamante. A dancinha do diamante. Fazia tempo que eu não gravava com câmera. Tá aí, ó. A dancinha do diamante. Mano, como assim, né. É muita sorte. Vamos dar ok nele aqui. Tá aí. É um Java Nelson. Do Graúdo. Meu primeiro javali nível 5. Meu primeiro diamante. Vou encher de print mesmo. Tô nem vendo. Na lata dele. Eu não sei se é diamante. Mas é nível 5. Tem grande chance. Mas o tanto que eu andei atrás desse bicho. Eu tinha que pelo menos matar, né. Uhuhuhu. Olha o diamantezinho vindo para nós. Caralho. Que perseguição foda. Acho que é a melhor perseguição que eu fiz na vida. A maior eu tenho certeza. O que é isso, jovens? 1114 quilos, se eu não me engano. O mínimo ali é 1111 para dar diamante, se eu não me engano. Deu 953 aí na rapa do Tacho. Mas fiquei muito alegre com esse aqui, cara. Que perseguição da hora. Essa foi foda demais. Então, vamos taxidermizar ele aqui. Porque esse não dá para deixar passar, né. Eu vou deitar. Vou mais ou menos aqui para o meio. Eu vou bem para frente aqui para não ter risco do tiro pegar na madeira aqui. Como já aconteceu comigo algumas vezes. Deixa eu regular a minha arma. Vou colocar a 150 metros. Eu acho que eu consigo ali carregar ela. Vou colocar aqui 150. Esperar ela dar uma levantada que é mais negócio. Está aí, vai morrer. Pou, morreu. Ah, rapaz. Vai dar um ouro. Quer apostar? Vamos ver. Oh, rapaz. Eita, quase mil, rapaz. Cê tá doido. Agora eu me surpreendi, mano. Cê tá doido. Que caçada é essa? Só sorte. 993. Vamos printar da nada, rapaz. Pegamos. Pegamos. Vai morrer. Correu. Atirei mal, hein. Podia ter derrubado mais facilmente. Mas já vamos descer e vamos lá ver. Eu não vou muito feliz na intenção de ser diamante. Por quê? Porque eu sou azarado. Mas na intenção de ter um bom troféu no meu casarão... Ah, isso sim, né? Tô com medo de ter búfalo por perto. Mas acho que não tem, não. Se tivesse, eles já teriam corrido atrás de mim, já. Tá morto aqui o nosso cudo. Vamos pegar e ver o que que dá. O chifre é grande, mas eu não sei se é tão grande, né? Então, bora lá. Ah, na rapa do Tachi aqui, ó. 953. Você tá louco? O meu jogo tá crashando direto. Eu já vou taxidermizar sem pensar duas vezes. Tá aí, ó. Meu primeiro cudo diamante, cara. Rapaziada. Olha o que tem aqui na beira do lago. Um nível 5 e um nível 4. Então, a 200 metros. Tá no chão, rapaziada. Tá no chão. Meu primeiro diamante de viado calda preta, rapaz. Eu não posso gritar porque tá à noite. Mas eu posso fazer aranciado diamante. Ah, moleque. Ainda bem que eu tirei com a Solokin, mano. Você tá doido. Vou um taxidermizar pra não esquecer.